Em 10 anos, o número de imigrantes no Brasil aumentou 160% segundo a Polícia Federal. Guerras, catástrofes naturais e perseguições políticas e religiosas estão entre as principais causas dos movimentos migratórios. Além da dor de deixar o lugar onde nasceu e a família, muitas vezes essa população chega ao país de destino sem saber quais são seus direitos nem como ter acesso a eles. É aqui que a atuação do MPF é fundamental. Dados das Nações Unidas mostram que o Brasil tem um volume ainda pequeno de imigrantes se comparado a outros países da América do Sul, como a Argentina e Venezuela. Os imigrantes em solo nacional são menos de 1% da população brasileira. Mesmo assim, o número de pessoas que procuram o país como local de residência tem aumentado muito nos últimos anos. O novo fluxo migratório começou em 2010 com o crescimento econômico nacional e a baixa taxa de desemprego. Um caso típico é o dos haitianos, que fogem da devastação dos terremotos, do desemprego e da fome. A gente acolheu de 2010 até 2015 em torno de 25 mil haitianos por ano no país. A gente tem acolhido isso. O Brasil tem um visto humanitário especial para haitianos que vieram trabalhar porque tinha oferta e uma demanda do mercado de trabalho. A lei brasileira que trata dos estrangeiros é de 1980 e está desatualizada. Como foi editada no período da ditadura militar, trata os imigrantes como ameaça à soberania do país. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que quer substituir o Estatuto do Estrangeiro de 1980. O PL tem como objetivo adequar a lei migratória brasileira à Constituição Federal e aos tratados internacionais assinados pelo país, equiparando os direitos dos migrantes aos dos brasileiros. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal enviou nota técnica para o Congresso Nacional, destacando a necessidade urgente de uma reforma no Estatuto do Estrangeiro. O Ministério Público Federal participou de uma comissão criada pelo Ministério da Justiça para a elaboração do anteprojeto da nova lei. De acordo com o MPF, a proposta abandona a perspectiva da segurança nacional e incorpora como prioridade o princípio da dignidade humana. Um levantamento feito pela Polícia Federal mostrou que, em 10 anos, o número de imigrantes cresceu 160% no Brasil. Carla veio da Bolívia, mora e trabalha no país há mais de 15 anos. Tem direito ao FGTS, mas quando precisou sacar o benefício, encontrou muita dificuldade. A cópia autenticada do Registro Nacional de Estrangeiro não foi aceita e ela teve que esperar seis meses pelo documento original. Fui negado porque o documento de identidade de estrangeiro que eu tinha apresentado não era válido. O Ministério Público Federal quer garantir que os estrangeiros regularizados tenham acesso aos benefícios sociais. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão já encaminhou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nota técnica sobre o benefício assistencial da prestação continuada para pessoas que não tenham condições financeiras de se manter. Um parecer sobre o tema deve ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal, defendendo que negar a concessão desse benefício a estrangeiros é inconstitucional. Além da dificuldade de acesso a esses benefícios e da barreira da língua, outra dor de cabeça pode ser tirar os documentos necessários para arrumar emprego. A pedido do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, montou uma estrutura para agilizar o cadastramento dos migrantes. Por determinação da Justiça, será construído no Estado o primeiro centro de apoio a imigrantes e refugiados. O projeto vai ter recursos do Ministério da Justiça e vai ajudar pessoas como o Ives. Ele é haitiano e manda parte do salário para a família. Manda todo mês. Todo mês tem que mandar para lá, entendeu? Porque tem responsabilidade para lá.